Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nunca pensei em falecimento. Enfim, é uma passagem. Eu penso assim, de uma vida para outra. Eu sempre convivei com âmbito esportivo. Fiz diversas modalidades competitivas. Eu participei no campeonato de caça submarina durante 15 anos. Já representei o santo, o estado. Já fui boxeador. Já fui ciclista. Eu nunca fumei, nunca bebi. E até hoje eu não sei dançar, porque nunca sei à noite. É uma despedida final, num momento tão triste. As pessoas se sentirem mais confortáveis. E nunca se sentirem mais confortáveis. O que é um Budapestino. De mistificar a triste imagem de uma necropoli. De essa finalidade. É um verdadeiro charme. Você entra aqui, você não sente que está no cemitério? Esse aqui foi meu marido, esse daqui é meu pai. E agora falta por um vovô mimi aqui. Ah, já me ofereceram, porque essa parte aqui, eu não sei que nome eles dão, mas eu acho que é mais ou menos assim, porque é mais caro os óculos daqui. É uma ala assim, classe A, mais ou menos, entendeu? Porque daqui dava para ver as coisas, a montanha. Eu falei, eu quero aqui. É muito claro quando você vê o memorial model do século passado, onde você tem grandes mausoleums e monumentos e sculpturas. Os memorials eram portais da sociedade. Eles estão lá para mostrar o poder, para mostrar o poder de uma família, o poder de uma nome. E isso mudou. Essa situação caótica que vemos em São Paulo, é considerada por muitos políticos como um signo de progressão, um progressão financeiro. Talvez seja um tipo de mistério do que nós estamos procurando nos dias presentes. E você tem os exemplos vertigos. É uma reprodução do que você vê, a forma de viver. Nós vivemos um sobre o outro, nós moramos um sobre o outro, com a visão. E você tem os exemplos do que nós estamos procurando nos dias presentes. Nós começamos com um pequeno edifício, tá certo? A gente foi todo modulado para diminuir o risco. Conforme foi tendo a aceitação, a gente continuou construindo e ampliando. Com um aprendimento muito emotivo. Eu construí durante muitos anos. Eu tinha uma construtora. Talvez economicamente era mais negócio construir que criar uma necrópole. Mas foi uma realização pessoal. Porque quando você vê tantos comentários positivos, aceito tanto agradecimento. E eu levo para mim o sucesso, interpreto que é por aí. Nunca pensei em morrer. Não passa pela minha cabeça. Em nenhum momento. Às vezes eu até tento pensar e eu não consigo. Eu me sinto bem, eu sou feliz. Eu tenho certeza que eu vou encontrar minha mãe, minha irmã, compadre, minha pupa. Eu sei o convite. Eli os vemos. Reis. backania. E eu sou despedida. E eu vou para mim no arrascontrar com minha mãe. Soha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto